O que é o professor Dr. Fábio Gomes de Matos, PhD em Psiquiatria e a psicóloga clínica Zéli Fabiola Mello. Também está conosco o músico Ronald Blum. A superproteção dos pais pode levar a pessoa a desenvolver a hipocondria, doutora? É possível que sim, tudo é muito relativo. Quando você fala em criança e quando você fala em ambiente familiar, a gente tem que ter muito cuidado. E poder muitas vezes orientar esses pais que às vezes não estão preparados para serem pais. E para ser pai e mãe muitas vezes é necessário ter arte, porque ser pai e mãe é uma arte. Exige tempo, disponibilidade para que se possa muitas vezes sentar com a criança, escutar a criança, saber das dificuldades dela do dia. E que às vezes na correria, no corre-corre do dia a dia, os pais não tem tempo para isso. E as crianças reclamam. Quando elas chegam no consultório, a necessidade é intensa de falar, de poder brincar. E através muitas vezes da brincadeira elas colocam tudo o que está se passando. Então assim, a superproteção ela pode de alguma forma trazer insegurança para essa criança. Acontece também que em alguns momentos essa criança se apropria de um fato à parte, digamos que ela adoeça. Então ela está falando em crianças, mas também tem adultos também, né? Tem adultos também. Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado porque tudo inicia muito cedo na infância. Tudo, a nossa base está na nossa infância. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala para as nossas crianças, né? Às vezes comentários desnecessários são feitos e essas crianças guardam. E aí fica durante muito tempo. E aí um dia ela, aí algum dia vem à tona alguma coisa, né? Algum problema, algum transtorno, uma ansiedade, um toque, uma depressão e aí vai. Mas o que eu quero dizer? A questão da insegurança, mas o quê? Uma criança que às vezes adoece em casa e que ela percebe que no fato de adoecer ela vai ter toda a atenção e todo o carinho daquela criança, pode sim se encadear com uma criança que pode ser um futuro adulto hipocondríaco. Por quê? Porque ela aprendeu aquele comportamento. Foi fácil. Adoeci, tenho carinho do papai e da mamãe. Eu tenho a atenção que eu queria ter e que eles não podem me dar. Então aí a criança às vezes começa com as dores aqui, com as dores acolá e vai ao pediatra e não tem absolutamente nada. E aí encaminha para a psicoterapia e aí a gente vai avaliar, investigar. E muitas vezes o problema não está na criança, está nos pais. Por que as pessoas não costumam aceitar que são hipocondríacas? Essas são as questões fundamentais, porque a gente quer ter certeza, né? E a medicina, ela não é uma ciência exata. A psicologia não é uma ciência exata. Ela tem aproximações sucessivas com o que pode ter acontecido. Então isso que a doutora falou, eu acho fundamental a gente entender. Que às vezes a gente ficar doente, a gente ganha uma dose extra de carinho. Que a gente chama ganho secundário com a doença, né? A gente ficar doente, às vezes é bom. A gente, todo mundo trata a gente melhor. Todo mundo tem um carinhozinho extra, né? Então, às vezes é bom a gente ficar doente, né? Nesse sentido. Agora, essa hipocondria, ela é muito variável, né? A gente discutindo aqui no intervalo, você falou a história de como é que ela se expressa, quais são os sintomas. Pode dar aqui do cabelo à ponta do pé. Você pode ter N sintomas de qualquer tipo de natureza. Porque as doenças são muito variadas. Mas o fundamental que eu acho que a gente tem que transmitir aqui com o programa seu, Olavo, é o seguinte. É que existe tratamento para a hipocondria. Existe acompanhamento. E existe uma possível qualidade de vida muito melhor do que a que a pessoa estava vivendo. Sem ela ir atrás dessa busca desesperada de que tem alguma coisa doente. Porque alguma coisa doente talvez esteja na forma dela viver, na forma dela encarar o mundo, nas crenças que ela tem. E isso a gente trabalha em psicoterapia, tanto nós, psiquiatras, quanto os profissionais da psicologia. Então, existem sim possibilidades. Então, se você é hipocondríaco, procure um profissional que ele vai te ajudar com certeza. Procure um profissional que você confia e que ele vai te ajudar em todas essas necessidades suas que você acha que tem doença A, B ou C. Doutor Fábio Souza, existe uma interação entre o senhor e a psicóloga? Olha, nós fazemos parte hoje da unidade de saúde mental. Não existe, basicamente, saúde mental sem haver essa união dessas duas áreas principais, que é a psiquiatria, a psicologia. Mas não só isso. Nós temos hoje a enfermagem, assistente social, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional. Todos eles são parte dessa equipe de saúde mental. Porque as doenças, hoje, a hipocondria é normalmente uma doença crônica, não é uma doença aguda. Então, a gente precisa de toda uma avaliação de uma equipe para saber como é a melhor conduta que a gente pode ter. Como a doutora disse, a família pode estar doente. Às vezes, aquela pessoa, ela expressa a ponta do iceberg de uma dinâmica familiar muito equivocada e muito doentia. E a hipocondria é apenas a pontazinha do iceberg, que a gente pode e deve lidar com isso de uma forma muito mais eficiente e eficaz. O senhor falou em doença crônica. Se é uma doença crônica, realmente, o telespectador fica perguntando, mas se ela não existe? Porque o doente, o hipocondríaco diz que está doente de uma coisa que, efetivamente, ele não está. Olha, eu sou um leigo, eu sou um leigo. Você está entendendo? Estou entendendo. Assim, porque a gente adotar um modelo muito físico, de que tem que ter uma alteração física, mas, normalmente, pode ter uma alteração simbólica desse físico. A gente, muitas vezes, a gente não pode pensar no transtorno mental só como tendo, claramente, uma alteração física daquilo. Porque a alteração física é, normalmente, uma alteração estrutural, mas alteração funcional. Às vezes, você tem a rua aqui em Fortaleza, só para dar um exemplo, mas a dinâmica dessa rua, o funcionamento dessa rua está equivocado. Tem engarrafamentos, tem isso, tem aquilo. Então, muitas vezes, o problema não está na estrutura física, está no funcionamento dessa estrutura. E a pessoa funciona e ela necessita estar doente, existe um problema que não é necessariamente físico, mas que existe um problema psíquico. E o problema psíquico é tão real quanto o problema físico. E aí, doutor Fábio, vem a lembrança que, muitas vezes, o paciente, ele não aceita aquele diagnóstico de que ele não está doente. Mas ele pode vir a ficar bem melhor, mas, num outro momento, retorna a doença, ocupando outra parte do corpo, outro órgão. Ele sai procurando. E aí, o que está mais sensível, porque há uma centralização muito grande do hipocondíaco com o corpo dele. Ele deixa de enfrentar o que está lá fora para centrar no corpo. Na primeira consulta, é possível perceber que a pessoa é hipocondríaca? Se a consulta for de sete minutos, não. Não. A consulta tem que ser uma consulta ampla, em que a pessoa tira todas as suas dúvidas, e que coloque todos os seus problemas e faça uma avaliação do bio, do psíquico e do social desse paciente. É uma anamnese, né? Uma anamnese completa. Completa. E quais os riscos dessa pessoa que vai para um hospital, para uma emergência? E ali o médico, como o senhor sabe, a emergência, o diagnóstico, às vezes a pessoa não concorda muito com aquele diagnóstico feito às pressas. Entendeu? Aí, às vezes, nem o próprio médico já faz uma outra parte da medicina. E aí, doutor? Aí a dúvida começa a fervilhar. Eu, como professor dos futuros médicos, eu costumo dizer que a nossa relação não é só com a doença, é a relação com o doente. É muito mais importante a gente conhecer o doente que tem a doença do que a doença que o doente tem. Então, a gente tem que conhecer a pessoa, a medicina tem que ser da pessoa, não pode ser de um órgão, não pode ser de um sistema. Então, existe uma fragmentação do corpo hoje e a gente não está olhando o ser humano como um todo. A gente tem que olhar esse ser humano como um todo. Se eu for cardiologista, esse cardiologista tem que entender de mim como um todo, um gastro, qualquer um tem que entender da pessoa como um todo. Não pode só entender do coração e nem do estômago, nem de qualquer outro tipo de órgão. Ele tem que entender de gente. Médico é de gente, não é de parte de gente. E é necessário investigar por completo. Por completo. Quem mais sofre com hipocondria? Jovens ou idosos? Homens ou mulheres? As mulheres são mais hipocondríacas do que os homens, porque as mulheres são mais preocupadas de uma forma geral. As mulheres têm duas vezes a taxa maior de doenças, como por exemplo, ansiedade, como depressão, como transtorno afetivo, de inatureza. As mulheres são muito mais preocupadas. Os homens fazem coisas que eles não se percebem como sendo os futuros problemas de amanhã. Então, eles querem beber tudo, eles querem fumar todos os cigarros, comer todas as picanhas e não ter nenhum problema de coração. Isso não dá, é impossível. Então, os homens, nesse aspecto, são muito mais irresponsáveis com o corpo do que as mulheres. As mulheres são muito mais preocupadas e, por isso, têm uma sobrevida muito maior do que a gente, em torno de seis anos. Elas vivem mais seis anos do que a gente. Nós buscamos muito mais, né? As mulheres buscam mais. Como esse transtorno se instala na pessoa? Vai chegando devagarzinho, né? E a pessoa não percebe, né? É uma doença aqui, é uma doença acolá e, quando vê, já está instalada. E aí, às vezes, é difícil aceitar, né? Às vezes, vem o medo do adoecer e, às vezes, a necessidade mesmo de adoecer. O paciente, às vezes, não se dá conta de que está completamente doente. Quando ele vai procurar, já tem passado um tempo. É a necessidade de ser preventivo, né? De que possa, logo no início, buscar esse atendimento. Às vezes, o paciente não se percebe. Aí, a família é quem percebe. E aí, dá o pontapé em iniciar. Um trauma pode desencadear um transtorno hipocondríaco? Com certeza. Quantas e quantas vezes a gente tem determinado tipo de paciente que teve algum tipo de trauma e acha que aquele trauma nunca foi resolvido. Aquela operação nunca foi resolvida. Aquele problema nunca foi resolvido. E aí, você vai ter N vezes acompanhamento, fazendo N consultas, N exames, até ele ficar, quem sabe, um dia convencido de que o problema não está aqui. O problema não está aqui. Gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Bem, que as pessoas que se identificarem com os sintomas da hipocondria, né? Que eles busquem, que eles procurem ajuda, né? Seja de um médico, onde seja descartado qualquer tipo de doença. E que ele possa, sim, buscar ajuda com o profissional da área da psicologia e da psiquiatria, que muitas vezes a gente faz essa parceria tão bem, para que ele possa vir a ter uma qualidade de vida. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui representando a medicina preventiva do Apivita. Doutor Fábio de Souza. É, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você nos oferece aqui, de permitir entrar em contato com a comunidade, que esse é um papel fundamental da universidade, e deixar o telefone das pessoas que acham que a gente pode ser, de alguma maneira, útil para elas. É o Hospital Universitário, o telefone do nosso serviço é o 3366-8149. Muito obrigado. Ronald Blum, gostaria que você deixasse o seu contato para alguém que queira conhecer um pouquinho mais de você. 88-44-7500 Obrigado pelas presenças. O Ente Ideias está chegando ao fim. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. Se assim, Deus permitir. E se você gostaria de ver algum tema sendo retratado aqui no Ente Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entre 10 tv, arroba hotmail.com. Se preferir, liga no DDD 85 para 9749-1799. Participe! E a gente encerra com ele, Ronald Blum. São você que não vem, finge que não sabe, que estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vem, cruzei da cidade, que eu me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que não sei dizer que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Só você não vê, finge que não sabe, que estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vem, sonhos que não vem, luzes da cidade, que me sinto só por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que não sei dizer que a felicidade pra mim é nunca perder você. Peço uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Eu te quero tanto, tanto que não sei falar por causa de você. Eu te quero tanto, tanto que não sei dizer que a felicidade pra mim é nunca perder você. Eu te quero tanto, tanto que não sei dizer que a felicidade pra mim é nunca perder você.